E pessoal, agora nós vamos a vivo a Brasília, porque depois de três horas de depoimento, o presidente Jair Bolsonaro deixou a sede da Polícia Federal. O nosso repórter Bruno Pinheiro está acompanhando tudo e chega com as informações. Ele chegou a conversar com os jornalistas, hein, Bruno? Conte pra gente, bem-vindo. Não conversou com os jornalistas, chegou em silêncio e saiu em silêncio. A você, uma ótima tarde a quem nos acompanha. Ele usou um acesso de uma garagem aqui da sede da Polícia Federal. Quando ele chegou, era por volta das 2h20 e agora, na saída, usou um outro acesso, na verdade, que nós não conseguimos acompanhá-lo nesta saída. Segundo auxiliares com quem eu acabei de conversar, essa foi uma ótima oportunidade pra, de fato, Jair Bolsonaro explicar o que aconteceu sobre as joias. Ele não se recusou em responder a nenhum questionamento, respondeu todas as perguntas dos investigadores. Vale ressaltar que essa é uma investigação do Estado de São Paulo e os depoimentos aconteceram aqui na capital federal. Além de Jair Bolsonaro, outras nove pessoas foram ouvidas simultaneamente. O interesse da Polícia Federal era de confrontar essas informações em relação às joias. Se era de conhecimento de Bolsonaro que as joias ficaram retidas lá na Receita Federal, se ele ordenou que alguém resgatassem essas joias justamente na Receita, e se também tinha o interesse em ficar com essas joias, e por qual motivo elas não foram incorporadas no acervo da Presidência da República. Um longo depoimento, antes dessa chegada aqui na Polícia Federal, eu cheguei a conversar também, e o que eu ouvi é o seguinte, que era importante esclarecer, não se recusar a responder absolutamente nada, porque isso esbarra em uma situação jurídica e também esbarra numa situação eleitoral. É importante, é necessário liquidar essa história e, a partir de agora, já começar a viajar os Estados de olho nas eleições de 2024. Até agora, ninguém conversou com os jornalistas, só reforçaram que foi uma oportunidade importante de esclarecer os fatos. A gente observa aqui ao fundo que a segurança da Polícia Militar já vai sendo reduzida, porque foi feito um cerco, realmente, para evitar qualquer tipo de manifestação. Um longo depoimento que agora chega ao fim, e a gente vai aguardar essa repercussão aqui na sede da Polícia Federal. Valeu, Bruno Pinheiro, bom trabalho para você. Obrigado pelas informações. Inclusive, a gente viu uma manifestação do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, colocando aí que teve o primeiro encontro com Jair Bolsonaro para discutir os próximos passos dessa presença de Jair Bolsonaro aqui no Brasil, das estratégias para manter forte essa oposição indireta que Jair Bolsonaro disse que pretende fazer agora, a partir da permanência aqui no país. Alguém quer comentar esse fechamento do depoimento que Bruno Pinheiro trouxe de informação para a gente agora? Quer colocar algo, Segret? Curto, sim. É a oportunidade que tem o presidente de explicar as questões nessa fase de investigação. Se a Polícia Federal entende que não teve delito, já nem vai para o Ministério Público. Terminou o assunto, por isso está importante. E, Perno? Não, exatamente isso. Eu acho apenas que ele deveria, sim, dar algum tipo de satisfação agora, conversar um pouquinho lá com, enfim, jornalistas e tal, até para contar para a opinião pública um pouco do que ele disse lá. Ricardo Almeida? E os relatores? Está com os relatores, então vamos para o próximo assunto aqui, às 5h51 da tarde. Muito obrigado pela tua companhia, pela tua audiência sempre.